Clássico, bendito, RJ, BK, FL No beat, vão ler Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Trabalhando tanto, que o meu relógio nem é capaz de marcar o tempo Roupas de marca, tampo, marco, eu me sinto supremo E a gente se acha verdadeiro gastando com coisas que fazem não gastar mais dinheiro fundo Dezudeis, pensando em joias, tenho ideias brilhantes Mas que adianta todo brilho se quando a luz apaga o que morre hoje é o mesmo que morreu ontem Que morreu ontem ou menos sem mercado Isso que é guerra mundial, atrás de um dinheiro extra As ruas mestrado, roubando e gritando meia 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 sete 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 Que seja, desdiferente idade do mundo Gastam muito, esforço pra morte, gostam muito Nós tamo errado é o que tem pra ser Não pra falar que é, pronto pro pau vai ser Carro importado e mulheres e soldados É que a gente não quer só comida Mas não aguenta mais viver só de pecados Carro importado e mulheres e soldados É que a gente não quer só comida Mas não aguenta mais viver só de pecados Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado, ele me move Mantenha fé em Deus, inspirado na batida Se o coração é nobre, o espírito edifica Escrevo minha vida e o povo se identifica Ontem fomos sós, amanhã somos relíquia Tudo bom, nucleu de resistência Maconha é terapia, somos referência Aceita, ama quem te ama Quem sabe o que planta não tem minha colheita A fórmula Pique lobo Não acredito em gênio O sufoco valoriza o desempenho O outro Sabendo que o talento perde pro esforço Tô pronto pra ganhar o prêmio Ainda crio meu desenho Original, FRK Eu tenho muito flor pra pouca melanina Quem? Quem tava contigo lá na vaca magra Quem? Também numa mão eu consiga contar Escrevi essa daqui com meu bebê no pó Minha família é minha maior vitória Pra trás eu nem olho O futuro é meu momento, nego Quando eu lembro da minha trajetória eu morro Pique lobo 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 Programado pra ganhar Virei o robô Quero afatear do bolo e não te machucar Lobô Lobo 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 Montei o meu coreto e baguncei o jogo Lobô Lobo 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 Então taca fogo Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro eu gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre Se eu tô cansado ele me move Tchau.